Esse é um mineral descoberto há mais de 250 milhões de anos e dele é possível produzir fertilizante. A gente vai conversar um pouco com o Roberto, que é representante da Microxisto, empresa brasileira que produz fertilizante à base do extrato de xisto. Roberto, começo te perguntando o que é o xisto e como ele é obtido, chega essa matéria bruta lá para vocês fazerem as formulações. Muito obrigado. Muito importante a gente poder ter essa oportunidade para falar um pouco sobre o extrato de xisto e a importância dessa matéria-prima que há mais de 23 anos a Microxisto já trabalha, formulando produtos para melhorar a produtividade do agricultor. O xisto é uma rocha, um mineral de 250 milhões de anos que a Petrobras tem uma usina, já explora e produz petróleo através do xisto num processo em São Mateus do Sul. A PetroSix é uma usina de produção que faz toda a parte de exploração do xisto há mais de 50 anos e dessa rocha se extrai o petróleo, GLP, nafta, enxofre, talvez os mais puros do Brasil. E há 23 anos atrás a Microxisto, numa parceria, numa incubadora, a gente começou lá em São Mateus, a trabalhar o extrato do xisto para potencializar os nutrientes e formar um produto único, inovador. Através de uma parceria do Embrapa e da Iapar, a gente validou o Iapetrobras, num projeto chamado Xisto Agrícola, a viabilidade do extrato de xisto como uma matéria-prima que ajudasse a aumentar a produtividade das lavouras. Lá atrás se descobriu que esse extrato tinha mais de 45 elementos, sendo fenóis, elementos orgânicos, silício, selênio, vários aspectos bioativadores de inseto-repelência. Como que é feito na prática? A matéria-prima chega bruta e como que é a formulação? O que é que se adiciona? Que elementos nutrientes são adicionados? É, acho importante a pergunta, porque a Petrobras faz essa produção do petróleo, através da sua planta de São Mateus, e nós temos hoje, fazemos essa aquisição, temos um contrato de muitos anos já, de fornecimento, a gente pegou essa matéria-prima da Petrobras, compramos, adquirimos a matéria da Petrobras, fazemos todo o tratamento, ela vem sendo tratada, a gente traz para dentro da fábrica, através de um processo industrial já, que vem evoluindo ano após ano, né, porque é uma, quando você pega aqui o extrato, né, são 45 elementos, você tem que ter toda uma tecnologia para preparar eles, né, que ele possa fazer uma formulação adequada. Então, com esse extrato, a gente adiciona nutrientes e outros ainda, como aminoácidos e outras substâncias, para poder chegar num elemento final, que é um produto nosso acabado, formulado, né, para poder ter um resultado potencial. E dessa matéria bruta sai fertilizante foliar, né, para que culturas e que resultado a gente poderia ressaltar, de repente, na soja, né, de resultado prático de campo com teste com esse produto? Nós temos, todos os anos, cerca de 30 ou mais de 30 institutos de pesquisa e consultorias validando os produtos, tanto em soja, milho, HF, café, algodão, arroz, né, a gente tem um cuidado de, todos os anos, validar esses produtos de uma maneira que possa comprovar o benefício de se utilizar o extrato de xisto com mais essas tecnologias juntas, né. E o nosso portfólio, quando você usa um produto isolado, nossos ensaios dão, pelo menos, um saco, um saco e meio a mais em soja. Quando você usa todo o nosso portfólio, nos últimos 4, 5 anos, é de 3 a 4 sacos a mais por hectare. Se você pensar nisso de uma maneira, em escala global, nós podemos ajudar em muito a produtividade do agricultor. E a gente sabe que um ano, esse ano, a gente está enfrentando desafios enormes de suprimento, né, a gente vai ter que ter muito cuidado de fazer uma produtividade adequada na lavoura, com desafios, né, de fertilizantes, por exemplo, formulados. Então, a gente sabe que ter uma fertilizante foliar, que é uma adubação, uma nutrição vegetal, que ajuda a produtividade, nós temos uma oportunidade hoje de ajudar o agricultor, tendo o extrato de xisto e os nutrientes juntos, né. Perfeito. Obrigada, Roberto. É importante destacar que ele falou que a planta de São Mateus é São Mateus do Sul, no Paraná. Isso mesmo. É uma planta brasileira, tecnologia brasileira, inovando para tentar ajudar nessa escassez de fertilizantes.